Olá O que você viu aqui? O que você está inventando agora? O que você está inventando agora? Está louca! Está aqui! É um enxoteiro mesmo! Lembra-nos com o meu... O que você viu? É maluco de uma foto! Não! Você imagina o que poderia ter feito? Vai e é daqui! Não! Vai e vai! Sei que prometi! Mas não vou ficar aqui mais um minuto! Ora, você não deveria ter ido lá no resto! E você deveria aprender a controlar seus nervos! O que você está? Onde o que você está? Eu quero ver um casal dançando E caminhando em céus Com o ventinho da galera É isso aqui! Mas não há bacanas não ajudam não O que você está cozinhando É isso aqui! Vamos lá e vamos lá! Uau! Poder andar! Poder correr! Ver tudo o dia... Eu quero comer! Eu quero comer! Tchau, tchau.